Houve uma grande mobilização das entidades de defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão no Brasil. Houve uma série de manifestações e o STF, então, na quarta-feira, acabou estabelecendo a chamada tese. E tese de repercussão geral significa o seguinte, ela deve ser seguida como orientação a todos os tribunais em casos similares. Então, por isso que é um risco muito grande. Ela baliza para o resto todo, para tudo que acontecer vale essa. De ser mal interpretada. E aí houve uma tese um pouco mais moderada, dizendo que isso, segundo o ministro Barroso, e aí nós vamos esperar agora o acórdão, que é o texto final da decisão, ele diz que só valeria para situações em que há evidente má fé do jornal, dolo, chamado dolo, que houve uma negligência absoluta, uma aberração, enfim. Não foi o que aconteceu no jornal Diário de Pernambuco, no dia das passagens. Nesse caso, é um caso ruim para definir uma tese de repercussão geral, porque, inclusive, o jornal foi absolvido em segunda instância. Então, não houve, assim, uma convicção absoluta do judiciário, que houve dolo, má fé, um erro absurdo, né? Até porque o deputado esse, ele só viria a ser isentado oficialmente na Comissão da Verdade em 2012. Sim. É 17 anos, ou 15 anos depois da entrevista. Marcelo? Então, assim, é complicado. Para a gente fazer um resumo, assim, então, esse caso que tu contou, inclusive, do delegado, é o que balizou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em resumo, ela diz o seguinte, os veículos de imprensa podem ser responsabilizados na Justiça por declarações de um entrevistado acusando uma terceira pessoa. É isso, né? E aí... Se houver... Eles fazem o parouro. Eles fazem a seguinte ressalva. Se houver indícios concretos de falsidade daquela acusação... Isso. E o jornal deve ter, portanto, o dever de cuidado em relação a isso. O jornal é um jeito de comunicação. O que é... Normalmente, Marcelo, quando a gente fala sobre... As pessoas dizem muito, né? A imprensa tem que ter responsabilidade. Não pode publicar qualquer coisa. É evidente que não pode, claro, né? Então, é muito comum as pessoas dizerem... É, mas não pode mesmo publicar algo que o entrevistado disse sem provas do que o entrevistado está dizendo. Mais ou menos. Aí eu queria pegar um exemplo, Marcelo, para a gente discutir um pouquinho em cima dele. O caso do Mensalão, né? O caso do Mensalão, o Roberto Jefferson, em 2005, dá uma entrevista para a Folha de São Paulo... Renata Lopretti. Para a Renata Lopretti, exatamente, sobre um esquema grande de propinas. E, naquele momento, ele não apresenta nenhuma prova material daquilo ali. E é publicado o caso do Mensalão. E tinha que ser publicado, né? A gente está falando do presidente do PTB. Era um cara da base aliada do governo Lula, na época, enfim. E aí, isso acaba desenrolando uma série de problemas para aquele governo. Um monte de deputados perdem os seus mandatos, inclusive por causa do Mensalão. Mas hoje, a partir dessa regra agora, com essa decisão do Supremo, o meu receio é que os jornais não tivessem coragem de publicar essa entrevista com o Jefferson, porque iam pensar assim... E agora, né? Eu não tenho nenhuma prova para provar isso aqui, mas o cara está dizendo. Será que o Supremo, será que a Justiça pode entender? Como é que tu disseste ali, Marcelo, que tem... Marcelo disse um exemplo ali. Registros concretos de falsidade da acusação. Registros concretos de falsidade. Não tem registros concretos de falsidade, mas isso é relativo, né? Mas ele está atribuindo um crime a um presidente, no caso. Ah, atribuindo um crime a terceiros. É, terceiros ao governo. Inclusive ao presidente da República. Então, me parece que o jornal hoje talvez ficasse com medo de publicar isso. Essa é que é a minha dúvida, né? Como é que essa decisão do Supremo pode impactar nas publicações dos veículos de imprensa daqui por diante, né? Paulo, nós usamos esse exemplo da entrevista do Roberto Jefferson, lá do Mensalão. Usamos também o exemplo da entrevista do Pedro Collor, na capa da Veja, que desencargou o processo que acabou levando o antigo do ex-presidente Fernando Collor, como dois exemplos em que houve acusações, foram tais, de entrevistados, divulgados por veículos de comunicação e que mudaram, as duas entrevistas mudaram a história política do Brasil. É verdade. E abrindo, enfim, toda uma série de investigações, apurações, que foram até descambar lá no último análise, em processos jurídicos, enfim, situações políticas que transformaram o cenário. Nós ainda vamos depender do que está escrito no acordo. De um lado, se tiver um acordo muito bem escrito, e siga, digamos, o que o ministro Barroso definiu como evidente má-fé, com claríssimas evidências de distorção ou falsidade, etc., pode até servir como um parâmetro melhor do que se tem hoje que não tem parâmetro. Então, nós temos aí, sentidamente, decisões na justiça, o próprio caso do Diário de Pernambuco, que foi ordenado lá atrás, imagina, em 97, a pagar 700 mil reais. Era provavelmente mais que o faturamento anual do próprio jornal naquela época. Tem uma declaração publicada no meio de uma entrevista. Então, hoje já existe essa insegurança. Agora, neste momento, nós estamos preparando uma nota para divulgar no caso de censura prévia que está acontecendo no Paraná. Uma juíza de primeira instância proibiu o G1, o RPC, que é a rede de emissoras afiliadas da TV Globo, e um veículo chamado, um portal chamado Pural, de divulgarem, no sábado, proibiu divulgarem o teor de uma delação premiada envolvendo o presidente da Assembleia paranaense e de removerem todas as notícias já publicadas sobre este assunto. Então, assim, há uma incompreensão frequente, sobretudo na primeira instância, sobre os princípios básicos que a Constituição não admite, sob hipótese nenhuma, censura prévia, e que também impede qualquer espécie de restrição à liberdade de imprensa, que não sejam aquelas outras que sejam, obviamente, do ponto de vista de violação da privacidade, direito à honra, etc. Então, hoje já existe um clima de insegurança muito grande para a atividade da imprensa no Brasil.